Hoje a noite é de muita beleza e glamour e a web veio até a cidade de Filadélfia para acompanhar o evento que vai escolher a Miss e o Mister Filadélfia 2017. Vem comigo e vamos conferir. Marcos Anacleto, produtor do evento também. Marcos, conta pra gente aí, como é que foi essa preparação ao longo de vários meses aí para fazer o Miss e o Mister Filadélfia? É Felipe, você sempre está presente em meus eventos e é meu amigo e sabe a correria que eu tenho para realizar o evento, mas o bom é que a gente corre atrás e no final tudo dá certo. A concorrência está forte, eu mesmo acompanho todos os ensaios e vejo a desenvoltura de cada um, porque no começo alguns nunca nem despilaram e aí com os ensaios todos eles conseguiram pegar a prática como realmente faz um bom percurso e eu acredito que vai dar certo e que todos vão dar o melhor de si. Jaque, você há um ano atrás foi julgada pelo público, inclusive em várias etapas também, não só pelo público, mas por jurados. Agora você assume também uma cadeira na mesa de júri do Miss e Mister. Qual é a responsabilidade? É uma responsabilidade enorme, porque eu vou estar ali escolhendo uma que substituirá a outra Miss para estar representando a cidade e representando também a beleza feminina que nem sempre. Então é uma responsabilidade enorme e que eu estou adorando, porque receber esse cargo é uma forma de saber que você também está honrando aquele cargo que eu já tenho, que é do Garoto Web 2016. Jaqueline Silva, até as próximas horas ainda continua sendo Miss Filadélfia, né Jaque? Conta um pouco para a gente, o que a nova Miss Filadélfia tem que ter para que esse título seja bem representado? É, primeiramente a nova Miss, ela tem que ter confiança em si mesmo, confiança no seu potencial, no seu talento, que é o que cada uma das candidatas tem. Porque pelo fato de elas terem a coragem de subir nessa passarela e disputar o título, de representar uma cidade, ela já tem bastante confiança no seu talento, na sua capacidade de ser uma Miss. E o que o próximo Miss Filadélfia tem que ter para que esse título seja bem representado? Então, tem que ter postura, elegância, simpatia e é isso aí. Tem que ter tudo isso. Então, tem que ter postura. E eu estou aqui com eles que depois da avaliação e deliberação do Corpo dos Jurados, foram eleitos Miss e Mr. Filadélfia. Vou conversar com ele, que foi eleito o Mr. Filadélfia. Como é que foi a sua preparação, desde o momento da inscrição até o dia de hoje? Minha preparação foi legal. Eu me preparei bem, malhei. Tenho que malhar, né? Tenho que manter o corpo em forma. E é isso aí. E você, como é que foi a sua preparação aí, visando esse dia importante? Também fui à academia. Tive uma preparação alimentícia e foi desse jeito. Agora, depois de eleitos Miss e Mr. Filadélfia, qual o recado que vocês deixam para o público, não só aqui de Filadélfia, mas também de toda a região? Nunca desista dos seus sonhos. Quando você quer conquistar uma coisa, você tem que correr atrás. E se você correr atrás, você vai conseguir conquistar seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos, pois todos somos capazes. Assim como eu, como fui a Miss Filadélfia em 2017. E eu quero agradecer. Muito obrigada a todos. E obrigada. E aqui eu encerro mais uma matéria da nossa web interativa. Lembrando que você pode conferir. Essas e outras aqui no nosso site. Está aqui o link. Até a próxima. Tchau, tchau.